Não me iludo com o te amo, por isso que eu pego o fim Salserando, embaçando na vida das bebê-vindo No contato é só bebê, que gosta de viver isso Pergunta quem é os cara que do nada ficou rico Mas é o chefe, tropa do paz acontece Fudendo essa cavala que vem da curva do S Tu tá já do raquinado, focando na zona leste Pra ela dormindo caro, passou sábado na partete Mas é o chefe, tropa do paz acontece Fudendo essa cavala que vem da curva do S Tu tá já do raquinado, focando na zona leste Pra ela dormindo caro, passou sábado na partete Essa é a tropa, tu faz acontece Essa é a tropa, tu faz acontece Hoje quem te banca é o bonde do 77 Hoje quem te banca é o bonde do 77 Pode, pode ser no Pix, ou no cartão Black Hoje quem te banca é o bonde do 77 E voada desse lado aciona as presença VIP As que fode que é do trecho que manda a chave do Pix Tô sabendo que a loirinha é nova aqui no pedaço Pelo jeito ela é de Minas, com o tamanho desse rabo Se não vale nada que essa sua cara de Barbie Se envolviu com os Coringa 01 dessa cidade Nós tem Porsche, tem BMW, nós até teve Ferrari Ontem desceu da carreta uma huracã em spade Nós é o chefe, tropa do paz acontece Comendo essa cavala que vem da curva do S Tu tá achado, maquinado, focando na zona leste Paela do vinho, rocaro, passou sábado na partete Baco iPhone, banco silicone, unha de gel e marquinha de fita Bond do vapo dos cartão clonado que paga seu job E te come bandida, vai pedir no seu CPF Bate pronto, faz completo chefe E a quadrilha do faz acontece Come puta, tem carro e na rua é só mel de nós é o chefe Gasta, vive bem e se diverte Não namora, quebra e manda as mina da curva do S Nós vão cá na zona leste Taparra o outro e peru Come puta pra caralho Trava os bailes e faz dinheiro Nós é o chefe Gasta, vive bem e se diverte Não namora, quebra e manda as mina da curva do S Nós vão cá na zona leste Taparra o outro e peru Come puta pra caralho Trava os bailes e faz dinheiro Com o bonde das faixas pink Lasco hoje, deixou no marral Puta só, puta desce, toma shot de royal Nós que tá parando, tudo é a 0-1 da capital E ela tá se perguntando de onde vem tanto real Tá difícil de entender os menorzinho do momento Que pega forte, tá gastando e tá devendo Hoje é comemoração Vê se ela gosta de tá com nós Que nós é os mais fortes, nós é chefe Tropa do faz acontece Fudendo essa cavala que vem da curva do S O trajado, o maquinado, o cano na zona leste Pra ela dormir bocado, passou safra na paifete Nós é o chefe Tropa do faz acontece Fudendo essa cavala que vem da curva do S O trajado, o maquinado, o cano na zona leste Pra ela dormir bocado, passou safra na paifete Quer que eu te manco, né? Quer levar a vida de parte, movimentar Faz do jeito que você sabe Na DM ela me chama, diz que tá com saudade Coitadinha da malandra, caiu no papo do céu Sei que ela vai ligar doida pra sentar na mim Calma que hoje não é teu dia a dia da tua mim Pôs silicone no peito, tanto que eu queria Tatuou na poupa, o coração caminha assim Nós é chefe Tropa do faz acontece Fudendo as cavala que vem da curva do S E nós é chefe Tropa do faz acontece Tá fudendo com as cavala que vem da curva do S É já pernicado a vida Foda! Boa dia! Um baixa do maquinado, o cano na zona leste Flarela do me burrado, papo safra na manhã Foda! Boa dia!